Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre viscosidade de fluido, tensão de saneamento em fluido. Enfim, vamos trabalhar com as propriedades dos fluidos. E eu selecionei dois exercícios para poder fazer resolução. Espero que eu consiga tirar as dúvidas que são colocadas nos comentários aqui nos vídeos do canal. Bom, quando se fala em mecânica dos fluidos, se fala em viscosidade, se fala em tensão de saneamento de fluidos. E aqui tem um exercício exatamente sobre essas condições. O perfil de velocidade para um filme fino de um fluido newtoniano que está confinado entre a plaga e a superfície fixa é definido por V, que seria a velocidade, 10Y menos 0,25Y ao quadrado milímetros por segundo, onde Y está em milímetros. Determine a força P que deve ser aplicada à placa para causar este movimento. A placa tem uma área superficial de 5.000 milímetros quadrados em contato com o fluido. Então, usaram uma viscosidade de 0,532 newton segundo por metro quadrado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pegar esta velocidade e calcular qual vai ser o gradiente dela. Para quê? A gente vai precisar de dV, dY. Então, nós temos aqui o valor de V. Então, nós vamos fazer a derivada deste cara. Então, V vai ser igual a 10Y menos 0,25Y ao quadrado. Se nós fizermos a derivada em função de Y, nós vamos ter dV, dY, que é exatamente o que nós precisamos para poder calcular a tensão de desalhamento. Então, derivando 10Y aqui, nós vamos ter 10 menos 0,25Y ao quadrado. Derivou, vai ficar menos 0,5Y. Então, nós já temos aí o gradiente de velocidade. Para poder calcular o quê? A tensão de desalhamento. Então, nota que aqui seria a origem para o cálculo desta tensão. Então, nós vamos fazer o quê? Tensão de desalhamento, ela vai ser o valor da viscosidade vezes o gradiente de velocidade que a gente acabou de determinar, que é o dV, dY. Substituir isso daí, de que maneira? Vamos colocar aqui, 0,532 vezes o nosso dV, dY, que é 10 menos 0,5Y. Só que eu tenho que levar em conta que aqui eu tenho ele como 4 milímetros, né? Então, vai ficar 0,532, que multiplica 10 menos 0,5 de quem? De Y. E o detalhe importante, aqui já foi dado milímetro por segundo. Então, quer dizer que eu não preciso transformar esses 4 milímetros aqui para metro. Esse é um detalhe importante, tá? Então, já vou multiplicar aqui por 4 milímetros, justamente porque o gradiente foi feito a derivada em função da velocidade que está em milímetros por segundo. Então, com isso, nós vamos obter aqui uma tensão de desalhamento igual a 4,256 Pa. Então, essa vai ser a nossa tensão de desalhamento. A partir daí, nós podemos calcular a força que o problema está pedindo. Observa o seguinte, P, que seria a força, vai ser a tensão vezes a área. Observa que essa tensão, ela está dada em Pascal. Então, nossa área, ela vai ter que estar em metro quadrado. Aqui sim, nós precisamos fazer a transformação daquela área que tem no enunciado, de 5 mil milímetros quadrados. Então, aqui nós vamos ficar com 4,256, que seria a tensão que nós calculamos ali em cima, vezes a área, que é 5 mil. Vou passar isso aí para metro quadrado. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 6. É a transformação que nós vamos ter que fazer aqui para poder passar de milímetro quadrado para metro quadrado. Então, portanto, nós vamos ter aqui que a força P, ela vai ser igual a 21,3 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, com isso, nós concluímos a resolução deste exercício. Um exercício bem simples, conceitual, onde nós temos que prestar atenção nas unidades. Outro exercício que eu vou resolver aqui neste vídeo, é este aqui. Uma força de 2 newtons faz com que um eixo com 30 milímetros de diâmetro deslize por um mancal lubrificado com uma velocidade constante de meio metro por segundo. Determine a viscosidade lubrificante e a velocidade constante do eixo quando a força P for de 8 newtons. Suponha que o lubrificante é um fluido newtoniano. O perfil de velocidade entre o eixo e o mancal seja linear. O espaço entre o mancal e o eixo é de 1 milímetro. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos a tensão de desalhamento, que vai ser quem? A tensão de desalhamento é µ vezes 1 gradiente de velocidade. Seria o dv dy. No caso da tensão de desalhamento aqui, a gente vai pensar no quê? Foi dada uma força de 2 newtons inicialmente. Então, eu vou colocar aqui tensão. Ela vai ser a nossa força P dividido pela área molhada. Por que área molhada? É a área que está em contato, o fluido, nesse movimento. µ vezes dv dy. A nossa força P vale 2 newtons. 2 newtons é a força P. A nossa área molhada, nós vamos pensar no seguinte. Toda essa região que está aqui, em contato, na periferia desse eixo, é o que vai estar em contato com o fluido. Ele tem ali 50 milímetros e o seu diâmetro é de 30 milímetros. Então, nós vamos ter que a área molhada vai ser 2π, porque ele vai pensar numa circunferência, vezes o raio, que é, no caso, 30 milímetros, vai ser 0.015, vezes esse comprimento aqui, que seria 50 milímetros. Também poderia fazer por π, vezes diâmetro, vezes esse comprimento. Seria a área molhada do mesmo jeito, né? Então, 0.05 vai ser igual a µ, que eu não conheço, dv dy. dv dy vai ser o nosso gradiente de velocidade. Qual que vai ser o gradiente de velocidade para essas condições? 0.5 m por segundo, dividido pela espessura do fluido, que é de 1 milímetro. Então, 0,001. Por que eu usei isso e não usei como fiz no exercício anterior? Porque aqui eu posso considerar que o gradiente de velocidade é um gradiente linear, por causa do espaço ser muito pequeno. Então, a gente considera, faz uma aproximação, de forma com que o gradiente de velocidade aqui seja linear. Isolando o µ aqui, nós vamos encontrar que a viscosidade, para esse caso, vai ser de 0.8498 newton segundo por metro quadrado. Então, aqui nós já definimos quem é a nossa viscosidade para o problema. Só que ele fala com relação à velocidade quando a força for de 8. Então, agora o caminho é o contrário. Ele quer saber qual é a velocidade agora, né? Então, vou usar a mesma equação, só que ao invés de trabalhar com 2, eu vou trabalhar com 8. Então, essa equação vai ficar aqui, 8 newtons, que é a nova força aplicada. Não vai mudar a área molhada, né? Vai ficar lá 2π vezes 0.015 vezes 0.05 É igual ao valor da viscosidade que nós acabamos de calcular, 0.8498 vezes a velocidade que nós não sabemos. Então, aqui eu vou colocar como V. E a distância, no caso aí, vai ser de 0.001, porque também não mudou. 0.001. Então, com isso, nós vamos encontrar uma velocidade de 2 metros por segundo. Observe o seguinte, o que é importante saber aqui, toda vez que nós trabalhamos em uma condição, para esse caso, né? Que onde tem ali um deslocamento de um eixo ao longo de um mancal, você tem que lembrar o seguinte, a área molhada para um eixo vai ser sempre a área que vai estar em contato com o fluido, e não a área da seção transversal, tá? É a área que está em contato com o fluido. Então, seria a área externa. Isso é uma dúvida que muita gente apresenta aí nas perguntas e nos comentários que aparecem no canal. Então, ó, aqui seria o nosso comprimento. Eu tenho esse perímetro todo aqui, que seria 2π vezes o raio, que é o caso do comprimento, do perímetro. Então, perímetro vai ser 2π vezes o raio, e a área vai ser o perímetro vezes essa altura. Então, perímetro vezes L, que no caso, ela vai ficar como uma área molhada, 2π vezes R vezes L. Ou, né, a área molhada, 2πR, vai dar o próprio diâmetro, certo? Então, como eu tenho aqui que R é diâmetro sobre 2, ele vai ficar como π vezes D vezes L, que é a mesma coisa do que fazer desta forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É mais um conteúdo que muita gente apresenta com bastante dificuldade, principalmente quando fala de conversão de unidades, essa parte de viscosidade, lei de Newton. Então, isso aí é um conteúdo que muita gente traz as suas dúvidas com relação principalmente a transformações de unidade. e quando utiliza gradiente de velocidade e quando não utiliza gradiente de velocidade. Deixe o seu like aí se você gostou do vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. E até o próximo vídeo.